Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal com a rinite atacada. Logo que eu acordo, eu sempre fico um pouco mais atacada, lacrimejando, espirrando. Então, estou assim. Agora são quase oito horas da manhã. Hoje é segunda-feira, né? Véspera de carnaval. Tô acordando um pouquinho mais tarde, mas ele tá ruim, tá querendo dar gripe nele. Já tá tomando remédio, tomara que ele melhore. Então, eu vou pra academia sozinha agora. Tô aqui também tomando o meu 500ml de água, que eu tô tomando logo que eu acordo. E me preparando pra fazer o meu treinozinho de corrida na esteira. Na verdade, é um projeto de corrida, né? Porque eu ando por dois minutos e corro por um minuto. Só que assim, é uma corrida muito leve. Eu vi que tem gente que corre a 12km por hora e eu corro a 7h30. Então, é só um trotezinho mesmo. Mas, eu tô começando, né? Então, sem cobranças. E aí, eu vou descer, vou fazer ali na academia do prédio mesmo. Hoje eu teria pilates, né? Mas por ser véspera de feriado não tá tendo. E é isso. Bora se virar com o que a gente tem. Nossa, tô lacrimejando demais. Eu passei um protetor solar ali e aí piorou que tá ardendo. Mas, enfim, é isso, gente. Vou gravar pra vocês na minha segunda-feira. Depois eu vou levar o meu carro pro conserto, que as peças finalmente chegaram daquela batida que eu comentei com vocês aqui no canal. E aí, vou passar no mercado pra fazer a compra da semana e, consequentemente, as comidas da semana, né? Amanhã é feriado, hoje é véspera de feriado, o marido não trabalha, mas vamos seguir a rotina normal por aqui. Até porque hoje eu recebo o cardápio da minha nutricionista. Tô ansiosa e animada. Vamos seguir a rotina também de lavar as roupas na segunda-feira, né? Então, antes de ir pra academia, já coloquei as roupas pretas. A hora que eu voltar, eu já estendo e coloco a próxima maquinada. Gente, já cheguei na academia tem um tempo. Eu não gravei nada pra vocês lá, porque tava lotada. E, tipo assim, o meu treino é na esteira correndo. Então, só se eu for mais pra vocês eu correndo. Enfim, já tô em casa. Já tem um tempinho tanto que o suor já secou, ó. Mas a minha camiseta está encharcada. As roupas pretas acabaram de terminar de bater. Eu tava ali conversando com o marido. Nesse tempo terminou de bater. Então, eu já vou estender. Dez horas a gente tem que ir lá. Agora são nove e dez. Eu vou fazer alguma coisa pra eu tomar café da manhã. Aí nós vamos levar o carro pro concerto. Vou passar no mercado. E aí, quando eu voltar, a gente começa os preparativos das comidas da semana. E aí, eu vou fazer alguma coisa. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Comprinha da semana, gente. Vamos lá. Queijo mussarela. Ainda tem um pouquinho ali, então eu peguei só um pacotinho mesmo. Ovos, que eu não gosto muito desse ovo caipino. Na verdade, eu não tenho o costume de comprar, né? Eu sempre compro ovo branco, vocês veem. Mas hoje só tinha desse, então eu comprei. Aí, de legumes pra semana eu vou fazer beterraba cozida, porque aí ela também, a gente gosta de comer mais geladinha, então não precisa ficar esquentando, né? É bem prático. E vou fazer purê de cabotear dessa vez. Normalmente eu faço legumes no forno, né? Mas eu vou fazer o purê de cabotear, que também é uma delícia. Aí aqui eu comprei algumas coisas pro meu suco verde, que eu já sei que vai ter suco verde no meu café da manhã, que a Nutri já falou. Ela ainda não mandou cardápio, mas isso eu já sei, então eu já me antecipei, ó. Comprei gengibre, massa verde, couve e abacaxi. Aí comprei também mamão, banana e maçã, que é as frutas que sempre tem aqui, né? A maçã eu peguei só uma, porque tem uma aqui ainda. E eu sei que duas é o suficiente pra aluna comer durante a semana, né? E mamão só tinha sim, eu queria um mamão papaya, porque ainda tem um pouco picado na geladeira, mas enfim. E aí peguei a banana aqui, que ela se desmanchou, ó. Soltou do cacho, mas tudo bem. E peguei também pão francês dessa vez. Eu falei pra vocês que eu ia fazer o teste de deixar o pão francês congelado, né? Funcionou, então eu só vou fazer umas alterações pra ficar melhor ainda. Mas eu comprei pão francês de novo dessa vez. E foi isso, cadê a notinha? Vou, ó. Oi, bebê. Tá esproxado no chão. R$92,18 a compra dessa semana. Agora eu vou organizar tudo, colocar o que for de geladeira. E também a máquina já terminou de bater as roupas coloridas que eu coloquei ali. Já vou estendendo. E aí E aí E aí E aí Ó, já coloquei abóbora aqui pra cozinhar. E separei as outras panelas que eu vou usar também. A panela de pressão que eu vou cozinhar a beterraba. E essa aqui que eu vou fazer o arroz pra semana. Agora eu vou descascar as beterrabas pra já colocar ele pra cozinhar. Depois a gente já refoga o arroz. Vou dar prioridade pra começar as comidas da semana. Porque agora já são 11h15 e o marido tá em casa, né? Então precisa ter almoço. E aí E aí E aí E aí Tudo encaminhado Por aqui, gente A abóbora cozinhando A beterraba também já tá aqui na pressão O arroz já tá refogando E eu acabei de colocar aqui no microondas Pra descongelar o feijão Pra eu também refogar ele Eu tirei essa sobrecoxa pra gente almoçar agora E acho que vai sobrar pro jantar também Tá aqui nessa tábua pra ver se descongela mais rápido Provavelmente não vai descongelar 100% Mas aquela vez também não tava 100% Eu coloquei no air fryer e ficou bom Agora eu vou higienizar essa couve E depois eu vou mexer com as coisas do meu suco verde E depois eu vou mexer com as coisas do meu anxiety Mãe Masabeu Vamos lá. 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 A pilha de louça que eu acabei de lavar. E aqui são as comidas prontas, ó. Arroz, feijão, purê de cabochá e beterraba cozida. Vamos lá. 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 Vamos lá.